Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Fazendo mais um motovlog Aqui E já começo fazendo um gato, sei que aqui não poderia estar entrando, mas eu não vou fazer o retorno até lá Tô indo ali até o Secap e pra evitar trânsito eu vou ir por dentro aqui Por dentro do parque ecológico do Tietê Tem um caminho aqui mais tranquilo pra fazer e assim eu já aproveito pra ir trocando uma ideia com vocês Esse local é um local que eu costumo vir muito pra pedalar É bacana aqui porque é uma área bem verde Tem algumas pistas E bastante animal selvagem até Bastante coati, macaco, capivara, cotia Você vê uma série de animais quando você tá andando de bairro, andando de pedalinho, enfim Qualquer dia eu venho aqui gravar pra vocês conhecerem Mas, por enquanto, continua fechado aí por causa da pandemia Uma pandemia que não passa, meu Deus do céu Acaba atrapalhando a vida de todo mundo, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das diferenças aí entre as duas polícias que existem nos estados Que é a polícia civil e a polícia militar Por incrível que pareça Muita gente não sabe qual que é essa diferença E eu confesso pra vocês que antes de ter prestado o concurso eu também não sabia qual que era essa diferença não Mas aí você vai estudar Isso tá até descrito na... Se eu não me engano é o artigo 42 da Constituição aí que elenca as polícias que existem no Brasil E aí a gente acaba aprendendo, né? Eu vou começar falando primeiramente da polícia militar A polícia militar, ela é a polícia que a gente chama de polícia ostensiva Ostensiva por quê? Porque elas trabalham, né? Elas trabalham com pessoas fardadas e viaturas caracterizadas Ou seja, aquela viatura que de longe você já vê lá o girofleque Já vê o embrema, já sabe que é uma viatura da polícia Isso daí é importante porque ela atua na prevenção de crimes ou quando o crime está ocorrendo E quando ela tá patrulhando ali O objetivo dela é que as pessoas notem justamente que a polícia tá passando, tá pelo local E assim aquela pessoa que tá com o objetivo de cometer um crime Que ele não cometa Então por isso eles têm que trabalhar fardado De maneira ostensiva Porque só a presença deles ali já é uma forma de intimidar Intimidar o ladrão, intimidar a pessoa que tá querendo cometer algum crime, né? Já a polícia civil, ela atua posterior ao crime Ela vai investigar o crime Então por isso que vocês, a gente, né? Quando sofre um... a gente é vítima de um crime A gente vai até a delegacia da polícia civil e lavra um boletim de ocorrência Esse boletim de ocorrência nada mais é do que uma notícia criminis É uma... é uma notícia de que um crime ocorreu e precisa ser investigado Então após isso, o que muitas pessoas não entendem é que quando você faz o boletim de ocorrência Ele não termina ali, muito pelo contrário Ele começou ali É... Depois que é feito o boletim de ocorrência é aberto um inquérito policial pra investigar o caso E esse inquérito, ele só vai ser fechado com autorização judicial Quando é esgotado todas as possibilidades, foi feito tudo que era possível É... de investigações e aí não tem como achar o autor do crime Aí é pedido o arquivamento O Ministério Público pede o arquivamento E o juiz, ele determina o arquivamento ou não Então como é que funciona? Depois que é feito o boletim de ocorrência É aberto um inquérito E passa-se a investigar o crime Isso dentro da delegacia E o delegado, ele vai fazer todas as diligências Tudo que tiver ao alcance dele Pra tentar descobrir quem foi o autor daquele crime Se o crime realmente existiu E... Quando ele termina suas investigações, ele vai fazer um relatório Um relatório pro Ministério Público E o Ministério Público, ele vai, às vezes Oferecer denúncia, se já tiver alguém aí sob suspeita Ou alguém já indiciado Ou ele vai voltar o inquérito pra delegacia e pedir novas diligências E fica dessa forma Até que seja esgotado todas as possibilidades E aí o inquérito possa ser arquivado Se não encontrarmos quem foi o autor do crime ali descrito no boletim de ocorrência Isso pode parecer uma informação um pouco importante Mas é o que causa muito conflito As pessoas, elas têm o costume de ir na delegacia e querer registrar o boletim Às vezes só pra causar um susto em alguém Ah, meu marido me bateu, mas eu não quero que ele vá preso Ele é uma ótima pessoa Eu quero que você só dê um susto nele Meu, delegacia, polícia civil Ela não foi feita pra assustar ninguém Se você fizer um BO de violência doméstica Vai ser instaurado o inquérito Vai ser apurado e provavelmente ele vai ser indiciado Não tem como a gente fazer um inquérito só pra assustar E depois arquiva E hoje em dia A violência doméstica não precisa mais nem de representação Porque antigamente a vítima fazia e aguardava essa representação E ela até poderia retirar depois de um tempo a queixa Mas hoje ele é incondicionado Ou seja, ele não precisa de representação E vai ser instaurado o inquérito da mesma forma E a vítima não pode retirar a queixa É a ação pública incondicionada Isso foi necessário porque muitas vítimas eram ameaçadas Após registrar o boletim de ocorrência por seus parceiros E eram obrigadas a ir até a delegacia e retirar a queixa Entendeu? Então hoje já não tem mais isso Então é assim A polícia civil basicamente Pra vocês entenderem Vai investigar o crime após o fato ter ocorrido Por isso Muitas das vezes elas não usam farda 90% dos casos Tirando os grupos especiais não utilizam farda Porque a farda Acaba atrapalhando uma investigação Vamos supor que a gente queira investigar o tráfico de droga Se você chegar lá fardado Com uma viatura caracterizada Isso daí já vai assustar o pessoal Que vai se evadir Que vai parar o que estava fazendo Então muitas das vezes os policiais se vistam a paisana Estão com roupas comuns De pessoas comuns Isso serve pra ajudar É como se fosse um disfarce ali Já a polícia militar Ela quer o efeito contrário Ela quer que a pessoa veja Que a presença dela ali Note a presença da polícia militar E não faça o crime Ah, mas por que tem que ter duas polícias? Eu acho realmente que ter duas polícias é desnecessário Mas a gente veio de uma fase que a gente teve um militarismo muito ruim Um militarismo que foi muito truculento Ou violento Ou autoritário, né? Então As duas polícias Elas são basicamente um esquema de freio e contrafreio Ou seja É uma fiscalizando a outra Então por exemplo A polícia militar prende alguém Cometendo um crime Ela tem que apresentar na polícia civil O flagrante ali E o delegado ele vai analisar Se aquela prisão é legal Se ocorreu daquela maneira realmente Então é como se a investigação Fosse por uma terceira força Uma força que não está envolvida na ocorrência E essa é a grande parte das brigas aí Entre a polícia civil e a polícia militar Porque Imagina O policial militar comete um erro Mata alguém E eles mesmos vão investigar Se aquele policial agiu certo ou agiu errado É meio complicado, né? Porque existe sempre um corpo Corporativismo Vamos dizer que não existe Porque existe Então é por isso que a ocorrência É apresentada na polícia civil Que seria uma polícia Que deveria ser imparcial Embora eu tenha que confessar Que às vezes também isso não ocorre Existe sim o corporativismo Entre as polícias Mas essa é a ideia A ideia seria justamente Manter Uma força neutra ali da polícia civil A não ser dos casos militares Crimes chamados crimes militares Onde a própria polícia militar Investiu nos crimes dele mesmo Eles têm toda uma constituição própria Uma legislação própria Para apurar e punir esses crimes cometidos por militares Contra militares Agora quando envolve os civis As pessoas comuns aí do dia a dia Militar ele tem que ser investigado Pela polícia civil Se for o caso É acionada a corrigidoria deles E da mesma forma acontece com a Com a polícia civil A polícia civil apresenta os casos Para ela mesmo Apresenta Mas porque nunca teve um caso Assim de civis Trupulentos Mas eu acredito sim Que no futuro No futuro do Brasil Seja existir uma única polícia Que poderia se dividir entre ela Nessa incoliência ostensiva E polícia investigativa Ou administrativa Sei lá Judiciária Eu acredito que esse seja o futuro sim Vou te fazer em um caminho diferente Aqui está bem sol Está gostoso O jeito para andar de De moto De scooter Estou seguindo aqui como se eu fosse para o aeroporto Mas eu vou entrar logo ali na frente E retornar Eu tenho que chegar Eu saí para almoçar Às 13h30 Eu tenho que chegar às 12h30 Pelo que eu estou vendo aqui no GPS Eu vou chegar às 12h32 Certinho Essa estátua aí Era para ela ter ficado Aquela ali atrás Que passou agora Era para ela ter ficado lá No estádio do Corinthians Foi um artista aqui de Guarulhos Que fez Mas parece que teve uma rejeição Do público evangélico Que não aceitou muito bem Uma estátua de De São Jorge ali E aí acabou Não dando certo Ah meu Deus do céu É difícil quando o cara é lerdo Oh meu Deus do céu Mas vamos que vamos Agora passando aqui pelo CECAP E hoje eu estou fazendo um caminho E hoje eu estou fazendo um caminho